Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para o vídeo da tarde. Rapaz, mas que choradeira é essa aí de São Paulo, meu irmão? Que doideira, cara? Mas vamos que vamos. Primeiramente, ó, o muro tá baixo, hein? O muro tá baixo. Botafogo, contrata, né? Preparador físico indicado para o Jorge Jesus, deixa o Flamengo para trabalhar com o Luiz Castro no Botafogo. Roubamos? Roubamos o mundo do Galo, roubamos o do Flamengo, roubamos o do Corinthians. Esse é o novo Botafogo, meus camaradas. Por falar nisso, ó, que choradeira! Neto, Sormani, tá todo mundo reclamando do Botafogo. Esse não é o Botafogo, esse é o empresário, blá, 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 choradeira. Vamos falar sobre, mas aí tem. Milton Neves, Milton Neves é que fortalece o Botafogo lá em São Paulo. Tá zoando todo mundo, aguenta o Botafogo, é, é isso aí, aguenta o Botafogo. E, ó, agora será normal alguém escolher o Botafogo, não outros clubes grandes. Muito bem, mais um comentarista falando, tem comentarista que tem noção. E, a caminho do Botafogo, Luiz Castro comando o Aldo Raíl, engolhada por 5x0, impossível despedida. Vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Vamos que vamos, galera! Deixa o like, fortaleça o canal, deixa o joinha. Me ajuda, cara, a chegar a 14 mil inscritos. Tá faltando 220 inscritos. Pô, cara, seria bacana se a gente conseguisse chegar nessa meta até quarta-feira. Vocês me ajudam? Deixa o like aí. Primeiramente, vamos começar a falar do nosso querido Luiz Castro. A caminho do Botafogo, Luiz Castro comanda o Aldo Raíl, engolhada por 5x0, impossível despedida. No jogo que pode ter marcado a despedida de Luiz Castro antes de ir para o Botafogo, o Aldo Raíl goleou o Catar SC por 5x0 nesta segunda-feira, fora de casa, pela 19ª rodada. O Lunga e Almoesi, 2x0 e Ramza, marcaram os gols do Aldo Raíl, que segue na segunda colocação, mas não tem mais chance de alcançar o líder e campeão ao Saad. Luiz Castro comandou a equipe normalmente à beira do Cramado e chegou a ser divertido com cartão amarelo pelo árbitro por reclamação. A expectativa agora é que os clubes troquem os documentos e o treinador seja anunciado como um novo comandante. Ainda teve um Botafoguense lá no estádio. Cara, tem Botafoguense em tudo que é lugar. Tem na Inglaterra, tem nos Emirados Árabes. A nossa torcida é globalizada. Galera, o que está faltando? O Botafogo e ele só vão anunciar a chegada dele. Quando os documentos forem trocados, está acontecendo a transição dos documentos. E quando o Botafogo pagou a multa, é anunciado. Muito provavelmente aí, nas próximas horas ou amanhã, as coisas vão acontecer. Beleza? Por falar nisso, olha só. Olha que notícia interessante que confirma ainda mais essa vida dele. Preparador físico indicado por Jorge Jesus. Deixa o Flamengo para trabalhar com o Luiz Castro no Botafogo. Está mais que certo, né? Você não acha que está mais que certo? Preparador físico Roberto Oliveira, conhecido como Betinho, pediu demissão do Flamengo nessa segunda-feira para trabalhar na comissão técnica de Luiz Castro no Botafogo. Caralho, sorriso, cara. Vocês têm noção? Vou falar de novo. Preparador físico Roberto Oliveira, conhecido como Betinho, pediu demissão do Flamengo. Para quê? Pediu demissão do Flamengo? Mas todo mundo quer trabalhar no Flamengo. Todo mundo quer estar no Flamengo. Esse Betinho é maluco? Ele está indo para onde? Para trabalhar na comissão técnica de Luiz Castro no Botafogo. Blau! Betinho trabalha no Flamengo desde 2016 e foi indicado por Jorge Jesus e Mário Monteiro. Preparador físico da comissão do ex-tenador Rubo Negro, Roberto Oliveira havia sido deslocado para a base esse ano, após a chegada de Paulo Souza. Beleza? Então está vindo para o Botafogo, né? Pulou o muro, o muro está abaixo. Vem o preparador físico aí da era do Jorge Jesus. Lembrando que na era do Jorge Jesus, o Flamengo tinha um preparador físico monstruoso, porque o que o Botafogo vai precisar? Porque a situação de jogo que o Jorge Jesus fazia no Flamengo e o que o Luiz Castro quer fazer no Botafogo requer uma preparação física muito intensa. Muito intensa mesmo. Então, ó, o muro está baixo, está vindo um cara qualificado, o Botafogo está começando a se desenhar para a temporada 2022, meus amigos. É isso aí. Agora, cinco segundos para deixar o like. Valeu, meus amigos! Ó, é vídeo estreia, mas eu estou aqui no chat conversando com vocês. Quebre o galho, me dê essa moral. Deixa o like, fortaleça o canal, se inscreva no canal, vocês me ajudam muito fazendo isso. Não esquece de deixar o like, não é importante demais para o engajamento, cara. É graças ao engajamento de vocês que mais pessoas conhecem o canal do Aneção Mota. E se inscrevam, não esqueçam. Olha só, pessoal. A caminho... Opa, perdão, peraí. Sormani, vamos falar do Sormani? Sormani detalha acerto de Luiz Castro com o Glorioso, mas opina. Corinthians é muito mais atrativo que o Botafogo. Eita, dor de cotovelo! Luiz Castro estava perto do Corinthians, mas deve fechar mesmo, é com o Botafogo. O comentarista Fábio Sormani, do programa do ESPN, deu detalhes do acerto com o Glorioso e alegou que o projeto fez diferença. Seria uma alternativa, mas já está acertado. O contrato é de 18 meses, vai receber 5,2 milhões de euros no total. Mensalmente algo em torno de 1,7 milhões para toda a comissão técnica. Não é... Olha só, hein? Não é que o Botafogo vai pagar para o Luiz Castro. É para a comissão toda. É o que se comenta, é que o Botafogo deu um chapéu. Mas existe um projeto. No Corinthians ia chegar com a obrigação de ganhar um título nesse ano, em um país que nunca esteve. Com costumes diferentes, cobranças diferentes, conhece jogadores por vídeos. Pelo que eu conversei com amigos portugueses, é técnico de trabalho de média e longo prazo. No Corinthians não dá certo. O jornalista, no entanto, acredita que o Corinthians teria mais a oferecer. Cara, até aqui, até aqui, ele está perfeito. Até aqui ele está perfeito. Eu já ia falar assim, galera, peraí, eu concordo com o cara. Eu concordo. Até aqui. Beleza? Ali foi o jornalista Sormani. Ali foi o jornalista. Agora que começa a besteira. Começa o bairrismo. Começa coisas infundadas. O Corinthians é muito mais atrativo, com todo o respeito ao Botafogo. Não dá para comparar. Hoje não tem tamanho de Corinthians. Hoje não tem o tamanho do Corinthians. Mas já foi maior no passado. Teve Garrincha, Jaezinho, PC, Caju, Gerson, Newton Santos e Lênin de Freitas. Tem um campo que é lindo. Está no Rio de Janeiro. Vai cobrar resultado agora? Não. Pode ficar sossegado. Seu trabalho será respeitado. O cara fala, pô, vou para esse time. O time ideal para o Corinthians hoje. Não acho que seja factível. Seria o Cuca. Completou. Vamos lá. Faltou respeito, né? Todo mundo sabe que o Corinthians, nesse momento, realmente as ambições são maiores. E os últimos anos têm sido maiores mesmo. Mas é o jeito que fala. É a falta de respeito que se implementa. Você não está falando só para a Paulista. Você está falando para o Brasil todo. Você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu concordo com 50% do que você falou, mas depois você partiu para a besteira. Por falar em besteira, Neto, Neto que é um cara que respeita o Botafogo, é amigo do Botafogo, gosta do Botafogo, mas mexeu com o Corinthians dele, meu irmão. Ele chuta quem está na frente. Neto fica pistola com chapéu por Luiz Castro. Quem falou que o Corinthians estava contratando ele? Quem disse que o Botafogo tem dinheiro? Quem falou foi você, o seu besta. Foi você que falou que ele estava sendo contratado pelo Corinthians. Bom, vamos que vamos. O apresentador Neto abriu o programa Os Donos da Bola nesta segunda-feira na Band, revoltado com as notícias de que o Corinthians tomou o chapéu do Botafogo na briga pelo técnico Luiz Castro. O treinador português, Dualdo Raio, tinha acerto encaminhado com o Clube Paulista, como noticiado por vários veículos de imprensa. Mas disse sim à oferta do fogão em uma reunião na noite de sábado. Quando Duílio Monteiro, o presidente do Corinthians, falou que era o Luiz Castro, que era o treinador. Quando eu falei que era o treinador, que era o Luiz Castro? Quem falou isso tudo foi a imprensa. Quem falou que o Corinthians tomou chapéu? Ele é nervoso. Eu vi a hora. Olha, ele é nervoso. Vocês não sabem se vai apresentar hoje o treinador. Qual é a proposta? É a primeira vez que não vaza nada no Corinthians, disse Neto. Ô Neto, mas sexta-feira você não falou que o Corinthians tinha contratado um técnico? Não foi você que falou, Neto? E aí, Neto? Você não é homem suficiente para assumir os seus erros, não? Não é não, Neto. Se você fosse homem suficiente para assumir os seus erros, você poderia falar que você foi um jogador muito mau caráter. Você cuspiu na cara de árbitro, você já pisou em jogador. Não, você não assume que você é covarde. Vamos que vamos. Ah, o Corinthians está perdendo o escasso para o Botafogo. Mas querem. Mas quem falou que o Corinthians está contratando ele? Quem falou que o Botafogo tem dinheiro? Quem tem dinheiro é o cara. É o dono do Crystal Palace. E ele é o dono do Botafogo. Se ele é dono do Botafogo, o dinheiro é do Botafogo também, meu irmão. Beleza? Ou vai dizer que seus filhos não têm dinheiro? O dinheiro é seu, mas o dinheiro não é dele também, não? Então o seu filho não tem nada? Não tem videogame? Não tem celular? Porque foi você que pagou. Ah! Tá nervoso, meu camarada? Vai acostumando. E ó, eu vou dar um pedido para você. Se o Corinthians quiser algum jogador, fica na boca miúda. Porque se você ficar estressadinho, o Botafogo vai pegar também. Beleza? E ó, vocês não sabem o que o Corinthians está contratando hoje. Se o Corinthians contratar um treinador hoje, vocês vão ficar sabendo de boca aberta. O Corinthians é o Corinthians, rapaz. É, é isso aí. E olha só, cara, a gente ri, né? A gente ri demais. Mas olha só as coisas boas. Olha o Milton Leves, Milton Leves. Milton Leves ironiza a prepotente imprensa paulista que cravou o Luiz Castro no Corinthians. Esqueceu de avisar o Botafogo, o maior do Rio. Belíssimo chapéu. Valeu, Milton. Então, vamos que vamos. Ó, durante essa semana, apesar do Botafogo ter manifestado interesse, primeiramente conversar com o Luiz Castro, a imprensa de São Paulo cravou a ida do técnico português para o Corinthians. Mas o jogo virou. Hoje o glorioso é que está mais perto do anúncio. A situação foi ironizada pelo jornalista Milton Leves e seu blog no UOL. A informação da sempre prepotente imprensa paulista era de que estava tudo certo entre Corigão e o português. Faltando só o contrato. Assinar o contrato. É, mas esqueceram de avisar isso ao Botafogo, o maior do Rio. É o glorioso que agora conta com o baita investidor John Textor. Deu belíssimo chapéu no quinto time de São Paulo. Ah, moleque. Sim, o timão fica atrás do Palmeiras. Santos, São Paulo e Bragantino. Acostuma-se. Pois o fogão promete muito mais. É bem provável que já comece esta nova vitoriosa nesse campeonato carioca. Desbancando o Fla, que não engana ninguém. Aí ele dá com a tocadinha, ele gosta, né? Ó, por fim o jornalista sugeriu como dica para o Corinthians técnico Gilson Kleina, demitido da ponte. Valeu, mas eu acho que no carioca a gente não faz frente ainda não. Vamos devagar com a dor. Mas agora a gente sai de um cara divertido e sai por um cara sensato. Antes, já deixaram o like? Já me deram essa moral? Show de bola. Já se inscreveram no canal? Estou tentando fazer um vídeo, um vídeo estreia com vocês mais divertido. Porque tem muita coisa vindo boa por aí, galera. Muita coisa boa vindo por aí. Tá? Rapidinho. Soares, o nosso dono, né? O dono do Botafogo falou que não tem nada. Está despistando. Ele sondou, sim. Ele procurou saber só. Não tem nada de contrato. Nada. Ele apenas sondou. Olha só. Olha só. A queda de braço vencida pelo Botafogo contra o Corinthians, pela contratação do técnico Luiz Castro, só confirma o que a torcida alvinegra já esperava. O Glorioso está mudando de patamar no futebol brasileiro. Carioca, né? Agora para o comentarista Eugênio Leal, da ESPN, não há motivos para torcedores corintianos ficarem irritados. Talvez ele, o torcedor do Corinthians, não tenha entendido o novo momento do Botafogo. É um clube que agora tem investimento. É um clube que vai virar de cabeça para baixo. É outra realidade que está sendo proposta. A expectativa é que seja feita uma revolução no Botafogo, com dinheiro, estrutura e com liberdade de trabalho. É normal que alguém possa escolher o Botafogo e não outros grandes clubes brasileiros, o que até há pouco tempo era inimaginável. As pessoas precisam entender que o recado é, parem de olhar o Botafogo como vocês olharam no ano passado. Eu não estou dizendo que o Botafogo vai agora dominar o futebol brasileiro, mas ele vai voltar ao patamar de disputar os campeonatos mais importantes em outro nível. Outro comentarista na mesa, o Mário Marra, considerou que a liberdade para imprimir os conceitos do futebol é o que mais pesou na decisão de Luiz Castro. O que pesa mais é a leitura do Luiz Castro, quando ele observa a disputa de dois clubes. É normal que pese no Corinthians, que vai disputar a Libertadores. Olha o William, o Renato Augusto, mas a visão dele não me parece essa. Ele pensou no Botafogo o que é uma proposta a longo prazo de reconstrução de um gigante do futebol brasileiro para participar desse momento histórico. Ele pode ter a liberdade de errar, tem a oportunidade de construir uma identidade. Isso pode significar errar também. Ele vai ter a oportunidade de montar um elenco de acordo com o que ele pensa e não chegar com um elenco que já está pronto. Vai botar a mão na massa com ideias dele e vai ter medo. Não vai ter medo de uma carta branca. Isso fascina o Luiz Castro. Galera, pensem comigo. Qual é a diferença entre o que esses caras falaram com o próprio Sormani falou? Beleza? É o jeito de falar. É o jeito de se expressar. O Eugênio Leal falou que o Botafogo até ano passado não brigava com ninguém, mas agora as coisas estão mudando. Em momento algum, o Eugênio Leal pisou na história do Botafogo, menosprezou o Botafogo. Sim, o Corinthians tem um time melhor. Sim, o Corinthians tem uma estrutura melhor. Sim, o Corinthians tem uma torcida maior e tem títulos maiores. Sim, mas o Botafogo é gigantesco. O Botafogo é gigantesco. O Botafogo tem uma torcida apaixonada. O Botafogo tem uma história linda. Por que não escolher o Botafogo se o Botafogo pode pagar? Então é a diferença que se fala do clube. É a diferença. Respeitem o Botafogo. Por bem ou por mal. Por bem, por respeitar mesmo, porque merece ou por mal, que vai ter que engolir. Goela abaixo. Não tem essa. Vai ter que engolir. Meus amigos, vai vir muita coisa boa, mas já vem também muita história. Vai vir muita história. Agora é esperar as coisas acontecerem como estão acontecendo. Seguinte, 8h15. 8h15 tem live aqui no canal. Posso contar com a moral de vocês? Com a audiência de vocês? 8h15? Meus amigos, antes de sair, deixa o like. Se inscreva no canal, me dê essa moral. Muito obrigado por tudo. Ó, valeu. Saudações, alvinegras. E até mais tarde. Fui. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.